Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé. E galera, eu tô trazendo um vídeo muito rapidinho nesse ralé news da tarde, hoje no dia 5 de julho aí, quarta-feira, pra a galera que está me pedindo insanamente como baixar este jogo aqui. O Gigantic. Pra você que já é usuário avançado no Xbox, só conta aí com seu like, mano. Se você não quiser, não precisa ver. Mas eu vou ensinar pra galera que é iniciante e tá afim de jogar esse que é um jogão. O jogo é muito gostoso de jogar. Como baixar o Gigantic. O Gigantic é um jogo aí, uma mistura de Overwatch com League of Legends. Enfim, é um jogo muito bom, estilo MMO, RPG. E ele é muito simples de ser baixado. Vocês veem que ele já está baixado aqui, mas na hora que eu vou lá na minha loja procurar na Live Brasileira, cadê o Gigantic? Ele definitivamente não aparece. Isso aí tá gerando estresse e muita pergunta. Só hoje eu devo ter recebido umas 30 perguntas iguais. Como é que eu baixo o Gigantic? Então vamos colocar lá Gigantic. Isso é na Live Brasileira, tá galera? Gigantic. E aí, apareceu? Vamos buscar. Não, não rolou. Ou seja, este jogo está disponível somente na Live americana. Não tentei ainda na do Canadá, ou do Japão, ou da Indonésia. Não sei. Mas vamos lá que eu quero ensinar a vocês como baixar, tá? Vocês vão lá em todas as configurações. Vão em Sistema. E vão em Idioma e Localidade. Depois da atualização do Xbox One, você não precisa necessariamente trocar de país para trocar a localidade, tá? O idioma para trocar da localidade. Você pode manter o idioma em português, o idioma em português, e deixar na Live americana. Que é, no caso aqui, localidade... Estados Unidos. Vamos lá reiniciar agora, tá? Bom, raleseiros, acabamos de reiniciar o nosso console. E vocês estão percebendo que já estamos aí na Live americana, galera. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em Loja. Chegou em Loja, beleza. Vão em Buscar. E escrever Gigantic. Ou Gigantic. Pronto, ó. Olha o Gigantic aqui, galera. Clicou nele. No meu caso, o jogo já está instalado no meu Xbox One. Para mim é só executar e para vocês vão ser instalar. Beleza? Resumidamente, pessoal. É só isso. Vocês viram como é que é simples? E lembrando, esse é um tutorial básico aí para a galera que é novata no Xbox One, mas que está afim de baixar esse jogo aí, beleza? E muita mensagem eu recebi. Então, conto com vocês aí para a gente bater a nossa meta de mil likes por vídeo. Compartilhem ele, deixem bastante like para você aí que não me segue nas redes sociais, me segue porque faz total diferença. Facebook, curte a página lá do Blog Ralé, Twitter, Instagram e Xbox Live, todos eles Blog Ralé também. Não é inscrito no canal, se inscreve porque estamos chegando aí a 53 mil raleseiros já, beleza moçada? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo você sendo um usuário avançado, se puder dar aquela moral e deixar aquele like aqui e compartilhar também, vai ajudar muito o canal, tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu moçada!